Você nos faz querer aprender e reaprender. Acredite, a gente faz isso há 50 anos. Unimed Rio Preto, 50 anos. Nossa causa sempre foi você. Você faz suas escolhas. E suas escolhas fazem você. Isso inclui pessoas, experiências, decisões, descobertas, causas. Um de nossos maiores propósitos foi colocar a ciência e a tecnologia sempre a favor do olhar, do afeto, do abraço. É isso que nos faz querer aprender e reaprender. E de novo, todas as vezes que um mundo ou alguém tiver algo para ensinar, de um jeito de sorrir com os olhos, abraçar com palavras, há uma nova ferramenta ou inovação. Isso inclui tudo o que é importante para você. Aquilo que faz você querer demorar-se mais em cada momento. Acredite, a gente faz isso há 50 anos. Unimed Rio Preto, 50 anos. Nossa causa sempre foi você.